Música Falhando sobre mim, suba a boca pedindo beijo e aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim, quando você chegar vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida, eu sei que assim como eu, você não está feliz Eu sei que às vezes pensei no mundo estar sozinha, e isso prova que esse amor está criando raiz Do caso perde o medo de curtir essa paixão, que entra pela porta da frente do meu coração E vê se larga de vencer, eu estou aqui dando bobeira, querendo te amar E já faz tempo que eu te quero, é o tempo que eu espero E vê se para pra pensar, estou com saudade no seu cheiro e desse seu cabelo preto Espalhando sobre mim, suba a boca pedindo beijo e aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim, quando você chegar vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida, eu sei que assim como eu, você não está feliz Eu sei que às vezes pensei no mundo estar sozinha, e isso prova que esse amor está criando raiz No caso perde o medo de curtir essa paixão, que entra pela porta da frente do meu coração Que entra pela porta da frente do meu coração No caso No caso perde o medo de curtir essa paixão, eu sei que assim como eu Amém.